Olá minha gente, vocês aí que acompanham o nosso vídeo, meu vídeo aqui eu estou sempre adicionando aí, mostrando, comprovando a vocês os resultados Hoje eu estou com a Pauline, eu tenho aqui uma visita do esposo dela, é o Mike, o Mike tempos atrás ele já chegou a dar aula, dar uma força, dar uma aula, uma ajuda E você agora está constatando aqui o desenvolvimento da Pauline, nós estamos aqui na rodovia BR232, sentido Caruaru, ele já observou o desenvolvimento dela O que é que você tem a falar, acrescentar, com seus olhos, com as suas palavras, o que você percebeu, Mike, dessas últimas duas saídas que a gente saiu aqui Coisa que você via antes e percebe agora, na mudança Perdeu o medo, graças a Deus, e a Fucarone E está muito bom mesmo, estou mais confiante O que era que você percebia mesmo, que você não entendia, como era que ela ia melhorar aquelas partes Não tem um momento que você disse, mas como é que ela vai desenvolver isso, não é verdade? O que era que você via que te dava mais preocupação, assim, poxa, como é que ela vai perder esse medo desse negócio aqui? O que era que... O que era que... O que era muito medo mesmo, é, sinal, cachorro É, não é? Ela sabeu que agora, ela, o cachorro é dentro de viagem do cachorro, se não deu, vai melhor ele do que a gente Então, para mim, agora foi outro, esse negócio de cachorro É O cachorro sabe Para mim, ela está, está desenvolvendo muito, agora está bom que eu posso agora fazer o que eu quiser agora Agora, estou livre Está livre para, pelo menos, que um dia precisar tomar uma, né? É, é Agora, quando eu quiser tomar uma, agora é até o motorista da vez Ah, então está certo Pois é, gente, aqui eu estou comprovando a vocês o resultado, né? Porque muita gente assiste esses vídeos E nós estamos hoje, acho que no quarto encontro, quarto ou quinto, talvez, né? Sim, sexto já Já está no sexto encontro nosso, certo? E a Poli já está aqui dirigindo uma boa Hein, Poli, e você? Fala alguma coisa aí sobre o que você tem sentido nesses últimos... Eu estou muito, muito, muito melhor do que... do que antes Mais confiante em mim Onde eu tenho certeza do que eu estou fazendo E o próprio modelo, e eu vou Onde for agora, né? Sabendo o endereço, eu não... Sabendo o endereço, vai agora, né? Vamos chegar, eu chego Pois é, então É você que nos assiste aí e está querendo um resultado Se você está travado, está sem solução E se você já buscou ajuda com todo mundo E ninguém conseguiu ainda a solução para você dirigir Eu vou te ajudar, tá? Eu tenho como comprovar isso aqui Você já ouviu a fala do Michael, da própria Poli, certo? Então, faça como ela Concure lá o SOSDG, agende logo a sua consulta Que eu vou te atender E o bom que é em qualquer lugar do Brasil Irei até você, tá bom? Um grande abraço Fica com as imagens aí Vamos lá, pode pisar fundo aí Para a gente chegar até 100, 110 Que é o nosso limite máximo aqui, tá? Vamos lá, vamos lá Olha, olha, se a faixa da direita estiver livre A gente pode voltar Pode voltar para o lado direito A gente permanece na faixa da direita agora Nosso limite é aquele um Com aquele caminhão lá na frente O mesmo esquema, as mesmas regras da curva, né? Ela envia antes dela O meio para fora se acelera Que aí ele já sai com mais tranquilidade Ok? Vamos lá Vamos lá